Persianas Coimbra, direto da fábrica, persianas verticais e horizontais pra você. Agora, se tem uma persiana e ela não funciona muito bem, é só trazer pra cá, não é isso, Fernando? Claro, sem dúvida. Manutenção em qualquer marco, modelo de persiana. E exemplo de preço aqui, persiana vertical, Fernando, a partir de quanto? Três parcelas de R$ 9,50, um metro quadrado, já colocado. Aí na sua casa, Rua Tabor, 593 do Ipiranga, o telefone é? 272-2000. 272-2000. Persianas Coimbra. Corre.